11 e meio, 11 e meio, 11 e meio, 11 e meio, nossa, nossa, que rolê, já viu pra onde eles estão indo já né? Eu tô nas poucas aqui mano, olha o outro aí, todo lagado aí, consegue nem sair da vida da loja Eu tô vendo aí, eu tô pequeno, esse cara não consegue nem andar cara, quando é isso? Tá valendo? É 11 e meio, o cara não consegue nem sair do local Ele tá parado aí na direita aí, ó, ele parado aí, ó, vou sapecar ele de tiro, irmão Ele tá vendo, olha isso, ele tá muito lagado, ih, ele vai pedir pra parar, ó, sei lá Mano, ele tá na merda com o cara Mas esse cara foi pra onde, Puga? Eu não vi Foi pra trás da loja, mano, bate a energética aí e depois você faz a travessa aí Esse cara ele se fodeu, tadinho dele Vai rodar não? Vou, calma Não vejo, Puga, por onde eles estão Nem eu Sai ou não, então? Tô na esquina, tô na esquina Que esquina? É, de Vanilla Atravessa em diagonal pra direita aqui, de baixo Que que é diagonal na direita? Vai, Miquel Saindo pra direita, não é, é, é Os caras tá tudo lagado, vai roxar em vocês, tipo Nossa, vai atravessar Travei, travei, travei Um já morreu, um já morreu Travei, travei Ai, eu tô lagando Eu tô lagando mais que os caras, o que que é isso? Eu tô lagando mais que os caras Mano, meu pelo Mano, eu vou formar até meu TC Mano, o cara tava parado do meu lado, véi Pariu, mano Eu só me fumo, véi Tem alguém em live, mano? Pra ver, pelo menos Que merda